Bom, nós vamos iniciar um processo super legal, de acordo com o meu time de comunicação, de revelar perguntas secretas pelo Instagram. Eu nem sabia que isso existia, né? Mas elas prepararam uma super semana do aniversário da Tite, e aí disseram que tem algumas perguntas legais, mas que ninguém abriu a caixinha secreta ainda, e nós vamos abrir a caixinha secreta das perguntas agora. Prepare-se. Suspense. Primeira pergunta. Pior filho que você já viu. Nossa, gente. E detalhe, é internacional, porque ele pediu o tradutor aqui. Um seguidor internacional. Nossa, um seguidor internacional. Pior filme que eu já assisti. Lagoa Azul. Vamos ser o tradutor aqui. Quem era sua apaixonite no segundo ano? No segundo ano de qual? Da faculdade? No segundo ciclo. No segundo ciclo? Agora está no segundo ciclo. Gente, o que você vê que significa segundo ciclo? É alguém específico que devia ter cliente em você? Ah, será que era? Eu, que é tirar a prova dos nomes. Quem foi a minha apaixonite no segundo ciclo? Deve ser o segundo ano. Ah, segundo ano? Segundo ano da faculdade? Não, sem apaixonite. Segundo ano do ensino médio? Não, já estava casada. Segundo ano só sobrou do segundo ano do ensino fundamental. Paixonite do segundo ano do ensino fundamental? Lembrei, tinha uma apaixonite que morava na minha rua, chamava Jefferson. É, não, não era segundo ano. Bem, era uma quinta, sexta série. É, o mais próximo que eu lembro era o meu vizinho, Jefferson. E era algo que eu sempre fui baixinha e todo mundo estava vindo a gente na rua. Parecia o professor Girafales e a dona Floresta. Alô, Gébertus, foi você? Está sabendo que eu não, hein? Ele usa o lado, Gébertus. Você e o Rogério, foi amor à primeira vista ou ele venceu por insistência? Essa pergunta foi ouvida, Tim. Eu tenho certeza absoluta que deve ter sido a Thaynay nessa pergunta. Não, o Rogério venceu por insistência. Não foi paixão à primeira vista. Até porque quando ele foi contratado na empresa que eu trabalhava, eu já trabalhava no RH. E o meu diretor nem pediu a minha opinião pra eu contratar ele. Eu achei um absurdo ter passado pelo meu crivo especial. E quando eu descobri ele já estava trabalhando lá, eu já peguei ranço dele. E aí, bom, o restante você já conhece. Aprendeu a andar de patins? Não, eu não aprendi a andar de patins. Inclusive o patins ia estar aqui no carro pra eu poder ver o futuro pra quem me emprestou o patins. E quase nessa segunda. Ih, esse aqui é a poeta. Quem é o seu filho preferido? Ah, meu filho preferido! Fora que fui ele. Fora que saiu. É, eu sairia bem falando que é você, né? Não vou nem entrar. Você sabe que a gente fica falando que não existe filho preferido, né? Na verdade, existem filhos que você se conecta mais por causa de ideias, né? Por causa do jeito de ser. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, meu filho mais velho com certeza absoluta é a filha de paixão da minha vida, né? Mas nós somos tão diferentes, tão diferentes, que eu me esforço pra poder me colocar no lugar dele e tudo mais. Agora o João Lourenço, olha aqui, tipo assim... Eu acho que eu fiquei apaixonada por ele desde o primeiro segundo que eu vi ele pela primeira vez com uma carrinha bem marrenta, assim, tipo... Ah, o que você pensa que é? E... Nossa, eu amo o jeito desse moleque. Eu acho que ele vai ter uma vida muito próspera. O Pedro e o Luan... O Pedro e o Luan, eles são diferentes de mim, né? Os dois são diferentes. E o Pedro tem o jeito dele mais carinhoso, né? É um pouco indeciso, é um pouco ansioso demais e tal. Mas ele tem o jeito dele, né? De pedir carinho, de dar carinho. E o Luan, dos quatro, acho que é meu filho mais louca, né? A gente nunca sabe o que esperar dele. E eu acho ele super engraçado, ele é otimista, ele é sonhador. Acho que cada um tem a sua... Tem o seu ponto forte, né? Assim, eu sou apaixonada pelo João Lourenço. Qual foi o ponto-chave da sua carreira? O ponto-chave da minha carreira foi quando eu fiquei rica? O ponto-chave da minha carreira, com certeza, absoluta, foi quando eu fui aprovada na vaga de gerente de recursos humanos da empresa que prestava serviço pela telefônica e passei a ganhar 2.500 reais. Com o que você sonhava quando decidiu empreender? Sobrevivência! Eu sonhava em poder pagar minhas contas no final do mês. Aí, isso que eu sonhava quando eu decidi empreender. Eu não tinha desejos muito grandes, não. Mas aí, depois que o bichinho te pica, aí depois... Aí, é outra história, né? Mas quando eu decidi sobre empreender, eu queria, na verdade, poder honrar com as minhas contas. Um hobby além de moto? Um hobby além de moto? Então, mais cerveja! Um hobby além de moto? Amor! E para o bar, gente, olha esse vídeo. Um final de semana perfeito? Nossa, gente, um final de semana perfeito? Com certeza, subindo a torreia e pelo mundo de um vinho fino... Mentira! Então, o final de semana perfeito, para mim, é o final de semana onde eu estou de pijama, sem ninguém em casa, Eu levanto, tomo água no banheiro, tomo alguma coisa e durmo de novo Esse é o final de semana perfeito pra mim Se eu pudesse ter água pelo resto da vida, o que seria? Se eu pudesse ter água pelo resto da vida, o que seria? Juventude Ah, com certeza, se eu pudesse ter isso o resto da vida Tô ficando preocupada já, meu Deus Algumas pessoas já me chamam de tia Não precisa ir longe não, o João Moreno me chamava de tia Ai, que triste, gente, a palavra tia não devia existir O que mais abomina na vida? Gente, menino É o que eu mais abomino na vida Gente, que fica reclamando das coisas É o que eu mais abomino na vida Conta uma piada engraçada Ai, gente, não sou boa de piada E as piadas engraçadas têm palavrão Não posso falar palavrão aqui, gente Próxima pergunta Idade é só um número? Nossa Eu achava que... Quando eu tinha 23 anos, eu desejava ter 40 Porque eu achava que as pessoas não me respeitavam pela minha idade Então eu desejava cabelos brancos Gente, vocês não têm noção de quanto eu pedi pra Deus ter cabelo branco Porque eu achava que as pessoas iam me respeitar por causa da minha idade Então quando eu era muito jovem, eu sonhava ter a idade que eu tenho hoje Poxa Eu sorri em ter meus 23 anos de volta Então eu acho que a idade é relativa Dependido do momento da vida que você está Eu acho que é relativo Eu sinto que eu estou num bom momento da minha vida Mas eu já consigo me imaginar com 60, 65 anos Andando de Harley Pela estrada 66 lá dos Estados Unidos Enfim Não sei Eu acho que eu vou ser uma vainha bem maluca Melhor conselho que você já recebeu e o pior? Nossa Melhor conselho que eu já recebi Foi... Eu não consigo me lembrar quem Se foi alguém da minha família Eu acho que possivelmente foi algum cliente Ou algum amigo mais velho Mas foi, né? Independente de onde você chegue E nunca esqueça de onde você saiu Essa frase nunca saiu da minha mente Eu não me lembro quem foi a pessoa que disse Mas ela não sai da minha mente Então independente de onde você chegue Eu nunca esqueça de onde você saiu O pior conselho que eu já recebi Foi o conselho de Você precisa parar de palestrar Porque você não nasceu pra isso Esse conselho aqui Esse é um dos piores conselhos que eu recebi na vida Como você suporta a Thayná? Não fui eu Como que eu suporto a Thayná? Poxa A Thayná Há quase dois anos atrás Ela chegou de uma forma despretensiosa na empresa Eu acho que até pela forma que ela vivia E ela não deixava a gente perceber o talento que ela tinha Mas a gente conseguiu estabelecer uma conexão muito gostosa E eu brinco com todo mundo Que a Thayná se tornou minha filha mais velha Eu sempre desejei por uma menina E de alguma forma o universo não me trouxe E aí me trouxe Me trouxe ela Da forma que ela é E o dia que ela chegou Com uma tatuagem aqui na empresa Ela falou Tem uma coisa pra contar pra você E ela tirou uma blusa da NASA Que ela tinha vindo Sei lá de onde ela tirou Na busão Parecia que ela tava no Sei lá de onde E ela mostrou A tatuagem do Eu faço uma grafina Depois ela mostrou A logo Que ela fez primeiro Depois eu que fiz Da Tati e do Rogério Nossa Não sei Não sei o que dizer Dessa menina Eu acho que ela É a filha Que eu sempre desejei Celebridade crush Celebridade crush? O que é celebridade crush? Uma celebridade que você acha bonito Com certeza Não Já foi A gente mandou um pizza Com certeza Absoluta Um crush Famoso E eu revivi Há pouco tempo Isso foi O Gente Do Top Gun Como eles chamam? Tom Cruise Tom Cruise Tom Cruise Tony Scott Tom Cruise Tom Cruise Não é Tom Cruise É Tom Cruise Nossa A potinha dele é É esse Com certeza Absoluta É o Tom Cruise Meu crush Famoso Você fala quantas línguas? Há há Malemã portuguesa Você tem inimigos? Eu tenho gente que eu não gosto Eu não suporto Eu não consigo chamar de inimigo não Tem gente que o santo não bate Sabe quando o santo não bate? Aí tem gente que o santo não bate Eu acho que inimigo assim Eu não costumo Eu não costumo Não costumo carregar comigo não Até porque se a pessoa fez alguma coisa comigo Pra mim Ela vai ter a volta muito rápido E aí depois que a meia volta passa Ela vai ter a volta que eu não tenho inimigo não Mas com certeza Sua inimiga tinha muita gente Quais suas próximas tatuagens? Ah, minha próxima tatuagem vai ser Fechar essa parte do braço Que eu ainda não decidi com o que vai ser Possivelmente alguma coisa de close E tudo mais Mas acredito que até o ano que vem Essa parte não existirá mais Lembrando Uma memória engraçada dos últimos 10 anos Uma memória engraçada dos últimos 10 anos Tem uma memória engraçada dos últimos 7 dias Rogério tentando andar de patise Falando que andava melhor que eu Uma memória engraçada Como você descreveria o Rogério sócio? E como marido? Quais são os desafios de empreender como casal? Não é preciso falar que é uma mãe Ai, meu Deus Vamos lá Rogério sócio Eu defino como Um homem convicto Forte Incansável Eu defino como Um sócio teimoso Em muitas coisas O cara crítico do Rogério sócio Às vezes ele acaba Às vezes ele acaba sendo muito firme Com algumas pessoas que não estão preparadas pela firmeza dele E depois ele desmorona Porque ele sabe que ele fez cagada E aí ele tem que arrumar Então ele acaba Às vezes se tornando um pouco inconstante Sócio ou o Rogério sócio Mas não consigo ver a gente mais Onde ele está sem medo com certeza absoluta Rogério Rogério Eu definiria como um bom companheiro Um bom cozinheiro Um bom pai Eu definiria como um cara crítico e chato pra caramba A gente não pode fazer bagunça em casa Não pode sujar Não pode nada Rogério Um bom cozinheiro Eu acho que eu defini o Rogério Como um bom companheiro também E qual que é o outro, Rogério? Quais são os desafios de empreender como casal? Ah, os desafios de empreender como casal É você conseguir trocar de assunto Eu acho que é o mais difícil É trocar de assunto Você vive e respira uma coisa o dia inteiro O tempo todo E... Então você vai sair pra night E você vai estar conversando sobre a empresa Aí você está na empresa conversando sobre a empresa Aí você está no sofá conversando sobre a empresa Então acho que esse é o maior desafio que a gente tem E a gente conseguir ter outros assuntos pra conversar Confesso que achei que fosse ser mais difícil Nossa, a Luana até... A Luana também achava que isso era difícil Até aprovou Qual uma pergunta que você achou que teria e não teria? Ah, achei que fosse ter perguntas de intimidade A gente estava meio achando que alguém ia fazer perguntas de intimidade Sei lá É... Ou perguntas que me incriminassem Ou que eu teria que falar a verdade Ou que todo mundo saberia que eu era uma mentirosa Sei lá Estava pensando em perguntas mais tenebrosas Fiquei feliz em responder essas perguntas Foi fácil O meu perfil olhado foi perguntas fáceis Então é isso Então é isso Tentere Bora O meu perfil O meu perfil